Galera, é o seguinte, o Mielinho fez uma corrida aí, Italian Jobs, o filme, é isso, Coelho? É isso, é isso, é, seguindo aquela linha que eu estava fazendo de corridas baseadas em filmes, a gente lembrou do Italian Jobs, que é um filme que usa esse carro mini para fugir de um assalto que eles fazem, eles preparam um mini, turbinam ele, preparam a suspensão para andar em lugares bem estranhos, do jeito que está aqui na corrida, a gente passa no mato, depois a gente vai para outro lugar, passa na cidade, passa na água, só que eu para ajudar eu fiz umas rampinhas para você não passar na água direitinho, você pula a água, e eu consegui ver, eu achei que passando por vários lugares. Entendi, entendi, eu acho. Agora então, galera, deixa o like se tiver, ó, claro, tive sim. Ah, lembrando que cataflação original, motor original, misericórdia. Foi mal, nós já acertamos, até que deu um acidente, é ruim? Caraca. Meu Deus do céu, ó. Então a gente está fugindo da polícia, galera, na verdade, nós estamos nos disfarçando, passando nos lugares. A polícia nem chegou aqui a gente ainda, a polícia nem acha a gente, porque a gente está discreto, a gente está escondendo no meio da... ali. Engraçado, engraçado que é super discreto no mini Cooper azul. aqui no Brasil. Mas a gente não está no Brasil. O gente está no México. É pior, é. Era no México. Vive a vivência do viver do filme, rapaz. Isso aqui é um filme, a gente está lá na... Onde é que foi fabricado o filme, é que foi feito o filme, rapaz. Não está no Brasil. Você não está vendo as câmeras aí? Você não está vendo as câmeras? Meu Deus do céu, cara. Ficava com a magia de tudo. O original é na Itália, né? Mas beleza. Você está aqui de México, tchau? É, é o México, tchau. Estão olhando, olhando de ladinho aqui, essa rodinha está escura, hein? Cada carro está carregando 500 quilos de ouro. Olha o Lloyd, olha o Lloyd aí, está escuro. É, esse o carro aqui é do Coelho. É verdade, eles prepararam a suspensão para... Então, cada carro desse está carregando 500 quilos de ouro. velho, nossa senhora, eu tenho que colocar isso no título. Mas no filme também eles prepararam a suspensão para esses 500 quilos de ouro também, né, Coelho? Mano, 500 quilos de ouro dá conta, será, hein, velho? Nossa, dá para o dinheiro. Olha, o ouro está 120 reais a grama. Nossa senhora, não consigo nem fazer a conta aqui. É, o ouro mil, né? O ouro mil. E esse ouro, esse ouro, esse ouro é o ouro mil, que está, o ouro em barra, né, é ouro mil, não é ouro de doito, nem doito. Caraca, o ouro cabuloso lá. Ai, Jesus. Então, 100 grama é 100 reais. 1 quilo é mil reais. Mais ou menos. É 1 grama? Não. 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 Ah, não, é 1 grama? Não, peraí, peraí. 1 grama é 100 reais. Ah, tá, 1 grama é 100 reais. Então, beleza. Então, 100 gramas é mil reais. Isso. 100 mil. Então, 1 quilo é 100 mil reais. Exato. Então, 500 quilos. 2 reais. É 100 mil vezes o que é? Galera, deixa nos comentários aí quanto que dá, velho. Eu buguei. É 5 milhões. Mas é do, miserável. Quanto? 500 quilos é 5 milhões. 5 milhões. Ah, eu tô levando 5 milhões de ouro. Ficada, cara. A curiosidade, pessoal. Esse ouro aí é o ouro 24, tá? O ouro que a gente usa na aliança, em tudo que é verdade, é o ouro 18. Agora, vocês sabem por quê? Não sei. Por quê? Porque o ouro é 24. Mas é pobre. É porque o 24, ele é mais puro. Isso. O ouro 18, o ouro 24, ele é muito mole. Ele não dá certo pra fazer joias, esses negócios. Não estraga fácil. Então, o ouro 18, ele é misturado com outros metais pra ficar 18. Só que é 750 partes de ouro e 250 partes de outro metal pra deixar ele mais duro. Não, mais duro. Pra poder majear as joias. Tá vendo aí, galera? Sua mãe usa aí o aliança 18 que late, o urselo 18 que late, o cachorro que late. Não é quimia, o jaguatirica. Então, não é ouro 100%. Quer dizer, é 100%, mas, né, galera, é misturado. É ouro comercial. É ouro 100% comercial. Comercial. Então, se tiver um ouro que late aí, ó. Desperta, dá ração pra ir pra não latir. Quem dizer, ele pode. Cachorro latir, não é uma miséria. 18 cachorros latir. Imagina, 18 que late. Meu Deus do céu. Olha os bichos do demônio, hein. Nossa, Deus do milho, cara. A maior coisa que tem é bicho latir. É o Ivandro. Nossa senhora, os bichos aí eu vou falar pra você, viu, velho. Ele não te mata da mordida, não. Mas do SUS, aquela desgraça te mata, viu, velho. Misericórdia. É um bichinho rabagabundo, velho. Tu olha pra ele. Hã? Tu olha pro cachorro, velho, ele te olha. Aí tu fica, pô, velho. Beleza, cachorrinho. Ele só fica te olhando. Nada. Ele só fica olhando. Aí você chega pertinho um pouco e começa a tortar a cabeça assim, ó. Aí você chega mais um pouquinho, ele mostra os dentes. Aí você... Vai se tremer. Beleza. Aí você chega um pouquinho mais perto e começa a dar umas tremideiras assim, velho. Aí tu chega... Arrepia nunca, arrepia pelo... Puxa o vagabundo. Eita, porra. Nossa senhora. Nossa. Morri. Eu que contei. Arrepia. Socorro. Eu vi essa, gente. Só deveria ter clipado. Vai, Patinho. Acelera, Patinho. Eu acabei de reposicionar, pô. Olha, 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 olha. 18 quilates. E 1 quimia. Ai, meu Deus do céu. Nossa, alguém bate bem. Vai. Não travou aqui. Esse cara agarrou lá atrás, lá. Eu consegui passar quietinho no cantinho aqui, velho. Ih, peguei no... O Lipe não conseguiu escapar. Segurei no quilate aqui, ó. Ai, bati. O Polícia pegou o Lipe? O Polícia vai pegar o Lipe. O Polícia vai pegar o Lipe. O Polícia vai pegar o Lipe. Eu tô com 18, 24 quilates aqui, ó. Então, o ouro que existe é 24 e 18 quilates. Só esse, não tem mais, não. Não, existe o ouro 22. E o ouro 22 é aquele ouro bem amarelinho, que ele é... Que é o ouro indiano. Tu vê aquelas mulheres indianas usando aquele escudo. Aquele ouro, ouro 18. O ouro americano, que é ouro ruim, cara. O ouro americano é ouro 14. Eles colocam mais meleca no... Que cor de ouro? Você sabe pra quê? Que tem ouro, tem cor? Passei reto, ok? Sabia que o ouro tem cor, né? Tem ouro amarelo, ouro vermelho, ouro branco. Você sabe por quê que tem essa cor? Então, o ouro amarelo... Eles colocam, assim... O ouro vermelho, eles colocam um pouco mais de cobre. O ouro amarelo, eles colocam um pouquinho mais de prata. E o ouro branco, eles dão um banho de platina por cima. Por isso... De rodion. Um banho de rodion. Por isso que é ouro branco. Entendi. Não sei mais, não sei mais. Agora vocês sabem por quê eu sei por isso? Não. Eu trabalhei com ouro. Eu trabalhei 20 anos com uma relogiaria. Eu tinha relogiaria. Não sei. Eu trabalhei 20 anos com o anel. Eu trabalhei 20 anos colocando o dedo no anel das pessoas. Que dizer, guarda, que isso, que isso. Então, quem trabalha com ouro é o oreiro. Orívis. Orívis. Orívis é quem fabrica peças de ouro. Quem trabalha com cachaça... A galera que chama mais de cachaceiro. Cachaceiro é quem trabalha com cachaça, pô. Não é o cara que bebe muito, não. Quem bebe muito é penguiço. Ah, mas que injustiça, Lloyd. Por que a galera acha que você é cachaceiro? Eu, velho, antigamente podia até falar. Hoje em dia não, velho. Hoje em dia eu não sei lá. Eu acho que eu... Eu envelheci. É o cervejeiro? Não, eu não sabia o que você era. O degustador. O pessoal que você fala, não era eu. Quando eu era criança eu tinha medo dos bêbados, velho. Falava que tinha que ter medo dos bêbados. Hoje eu sou um. Ô, Lloyd, será que foi só por causa daquela parteria lá do Zé Deliver? Aquela proporção? Mano, aquele dia lá foi foda, velho. Nossa, só foi uma caixa que você ia por R$14,00. Eu era isqueiro. Toda vez que uma pessoa fala de degustação, eu lembro de queers. O quê? Isso aí, eu lembro de queers. O isqueiro, ah, o isqueiro. Eu tô pensando que já faltava fogo na pessoa. Eu achei que ele era fumante. Ninguém... Isqueiro, isqueiro. É porque as pessoas que reclamam não tá... Mas eu já bebi muito já, velho. Hoje em dia eu não bebo muito mais, não, velho. Hoje em dia é só por... Igual aqui em casa. Eu comprei lá no Zé Deliver, lá. Eu comprei duas caixas de cerveja. Ah, mas tá quente tudo, velho. Tem o quê? Tem um mês já, eu acho, isso já. Tá ali até hoje, velho. Eu só bebo quando alguém vem aqui em casa, trocar uma ideia. Eu não bebo sozinho, não. Parei. Antigamente, eu tava liguei. Líder. Antigamente, o Lorde não tinha, eu tava bebendo. O Lorde, quando o Zóio obedece o que eu tava grama, né, velho? Não, nem isso mais, indica, velho. Não, não é isso. Não é isso. Sei lá, acho que... A bebida passou, ficou só a cara que tá achando a pele. É, só a cara, velho. Eita. Agora tá indo aqui, cara. Tamo fugindo, tamo fugindo. Por isso, até agora, não achou nada de nós. O que eu falei? Eu achei que alguém ia reclamar da ponte, porque na ponte tu passa escondido o trantinho da ponte. É, não. Eu passei quietinho ali, ó. Só no rabo de arraio ali. Eu saí arrancando tudo da ponte. Não sabia que era uma casa quietinho. É, tá fazendo jantar, é uso pra fazer aquilo ali. É não. É não. É só tirar o pé. E o modo de tirar o pé? Aí ele não sai do canto. Ah, se tirar o pé, imagina, vai ficar mais grande. Não sai do canto. Beleza. Beleza, fiado. O que você tá indo, Clarke? Que tento ver, tô caindo, né? Ai, Jesus! Oi, Lorde. Não, duro que o cara, o cara rola, o cara atacou, era o cara fode. Quem que tá com a da folha? Não sei, ó. É, põe aí, eu falei, eu tô com a ponte. Meu, eu não consigo andar na ponte. Meu controle tá zoado. Depois eu vou botar e fracasse. Tô batendo com o azuleiro. O que é isso, Lorde? O boy pode voltar, pode voltar. Por quê? Não, rapaz. Você pegou? É claro, jovem. Aqui é o Orivo, rapaz. Não, não tem. É o Orivo. É o Orivo. É o Orivo, jovem. Que a polícia não pega, não. Então você é sozinho, que eu não sei nem o que palavra é essa. Não sei nem se é bom, se é ruim. O Orivo, oxe. Vai tomar no seu Orivo. Quem fabrica ouro. É que nem o oculisto, né? Toma a ponta do... É o ocológico? Do seu olhinho? Do olho. É, do olho que não enxame. Aí já é... O ocológico. O que aconteceu aí, Lee? Baixou o zóio. Baixou o zóio aqui na minha frente. Caraca. O que você vai? Por que você puxou pro lado? Pegada, 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 pegada. Você não limpou o controle, não? Não, não. Puxou aqui. Mas relaxa. Está chegando ali de novo. Essa sua banheira aí não anda. Nossa senhora. É por causa do ouro. É por causa do pesado. Você está carregando menos ouro aí, velho. Vagabundo, ó. O painel desse carro vai ficar cego, velho, né? É gigante, né, velho? Caraca. Olha lá, olha lá. Olha o tamanho. Olha o tamanho do negócio. O relógio, velho. Ai, Jesus. Nossa senhora. Olha o relógio que não tem que ir assim, velho. Eu já limitei o pelo velocímetro ali, ó. Eu também caí no velocímetro. Quantos caí? Ah, no velocímetro está marcando 100%. Ah, só no velocímetro. Oríveis. Eu não gosto muito de ouro, não. É o médico que cuida da orelha. É, ô. Aí, assim, é. Não é porque eu gosto de ouro, velho. A questão, né? Por exemplo, um cordãozinho de ouro. É lógico que cordãozinho de ouro é o negócio porque é mais caro, né? Mas eu prefiro um cordãozinho de prato do que de ouro. Gosto na pereta. Eu não gosto muito de ouro, não. A cor do ouro. Eu não gosto de prato. Eu não gosto de prato. Hum, eu não gosto de prato. Eu não gosto de prato. Eu não gosto de prato. Não, eu não gosto de prato. É, cara. Então, eu também não gosto da cordão de ouro, não. Dourado, cordão de ouro. Mas é pra investidor. Os investidores gostam da cordão. Mas eu tô falando, eu tô falando. A questão não é do dia. Eu tô falando da aparência. Eu não gosto, né? Não, mas os investidores gostam da cordão. Não, com certeza. Se os inscritos quiserem te mandar um cordão de ouro aí, né? Lógico, fica a vontade. É, pode mandar. Quem for oríveis aí, ó. Cuida da orelha. Manda um cordão pra nós aí, pra nós aí de ouro aí, ó. Pede de platina. Ou de prata também. Quem mexer com prata for pratíferis. Pode mandar também, não dá nada, tá? Não, pede de platina. Não, platina não. Só porque... Essa não é correto. Quase, hein? Quase. Sabe porque é platina ou... Pode. A platina tem... É, quase a cor da prata, né? É mais linda que a prata, né? Só que a platina é mais escara que ouro. Esse bug aí, Lógico. Pô, esse bug tu parou na minha frente. Baixou o zóia aqui na minha frente, aqui, ó. Vagapo. Esse bug aí, Lógico. Cara... Ô, velho, mas isso foi mentir. Não, foi um bug mesmo. Que eu batia no seu prazer, o seu cara nem mexeu, velho. Fazia tempo voado. Nossa! Ó o patinho, velho. Ó, eu até capotando aí. Eita misericórdia. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ó. Oribes, Oribes! Não, Nick! Ó o Oribes aí, ó. Caramba, né? Perdi o checkpoint. Perdeu? Tá brincado. Perdi. Caramba, eu levei um susto quando o carro resolveu ameaçar a capotada. É, velho, eu ia ligar o... Ah, eu tô quase na reta final, hein? Tá quase cheio dos esconderijos, ó. Os esconderijos. É, ia terminar o serviço, né, Lógico? Hã? Ia terminar o serviço, né? Não, eu capotei de ver isso. Fiquei na parede. O serviço da rodovique que não terminou. Não, não vai trocar a capotada ali, ó. Caramba. Ele tá de lado ali, velho. Eu tenho certeza que ele acertou a pedra ali. Mano, eu tô tendo uma séria impressão que nós deu o voto à toa, tá? Eu, com certeza. Será que é outro? Ah, eu tô sentindo passado. Ah, não, eu tinha que passar aqui mesmo, tinha que passar aqui mesmo. Quase peguei a outra, né? Eu também. Eu já ia pegar a caneta aqui pra assinar o meu... Não, não era, não. Esse aí não tem sacanagem, né? Eu acho. Eita, mano. O bate é ótimo. Eu acho. Ai, bati! Caramba, tá acontecendo alguma coisa. Ai, porque esse ouro tá pesando o carro dos caras. Vai. Nossa! Quase que dá ruim pra mim, velho. Quando é que é o final do negócio, eu ia passar reto, bicho. Galera, você viu o que aconteceu aí, né? Carregar ouro no carro, daí sim. O carro do carro começa a puxar pro lado. O do lipo e para do nada. Vai bater no guardrail. Então, mano, deixa aí nos comentários. Qual que você prefere? Ouro ou prata? Lembrando que é no... Não pelo valor, pela aparência, beleza? Deixa o like, se inscreve, ative o... Tamo junto, é nóis, olha a próxima. Fui! Música